Por que investir no nosso sertão? Existe ali um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo honesto, mas que infelizmente ao longo de muitos anos foram massacrados pela falta de oportunidades. É um tempo de a gente criar oportunidades. E o Avança Sertão vai nos proporcionar isso, de reunir as habilidades das agências missionárias, as habilidades das igrejas que já estão no sertão, as pessoas que já estão no sertão trabalhando, agrupar todo esse pessoal para que a obra no sertão seja mais disseminada em todas as cidades, em todos os povoados do nosso sertão do Brasil. Precisamos nos unir à classe médica, à classe de profissionais liberais e à classe empresarial brasileira, principalmente os empresários evangélicos, precisam entender isso, de ter uma nova motivação e anunciar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Legenda Adriana Zanotto